Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será fábulas. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! O que são fábulas? Você conhece alguma? A fábula é uma narrativa figurada na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Por meio dessa característica, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se levando à construção de um ensinamento. E você sabe me dizer como é a linguagem na fábula? Vamos aprender! Na fábula, a linguagem é simples, objetiva e direta. E pode haver diálogos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. Como é a estrutura da fábula? Você sabe? Vamos aprender! A fábula deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. O começo, apresentação das personagens e da história. No meio, temos o desenvolvimento do texto, de forma que as personagens interajam em torno da história. E no fim, temos o desfecho, gerando a reflexão dos leitores sobre o ensinamento. Uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. As temáticas são variadas, ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. Vamos agora a alguns exemplos. Olha só essas fábulas. Vamos agora conhecer esta fábula. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Olha só o ensinamento desse conto. Uma boa ação ganha outra. Você concorda com esse ensinamento? Vamos continuar. Você sabia? A importância das fábulas na formação moral das sociedades é tamanha que, na Idade Média, as lições morais dos textos eram copiadas com letras vermelhas ou douradas para dar destaque a um comportamento errado ou correto. Que tanta coisa aprendemos hoje, não é? Agora, quero te passar um passo a passo para produzir uma fábula. Vamos aprender? Primeiro, inicia-se escolhendo a moral que você quer transmitir. Depois, estabeleça os personagens da narrativa. Em sequência, crie um ambiente em que ocorrerá a narrativa. Finalmente, articule o texto com diálogos consistentes. E, por último, é muito importante também escrever o título. Lembrando que os títulos fazem referência às personagens. Vamos conhecer agora Monteiro Lobato, que foi um escritor brasileiro que escreveu um volume apenas de fábulas. Das produções de Lobato, destacam-se A Coruja e a Águia A Galinha dos Ovos de Ouro Raposa e as Uvas Chegou o momento da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, chegou a hora de pensar e executar. Olha só! Lembra da fábula O Leão e o Ratinho? Imagine que o leão ficou muito agradecido com a atitude do ratinho e quis escrever uma carta agradecendo a ajuda do amigo. Escreva a carta de agradecimento do leão para o ratinho. Lembre-se das dicas da aula passada e coloque todos os elementos da carta. Vamos recordar o que nós aprendemos hoje. A fábula é uma narrativa figurada na qual as personagens são, geralmente, animais que possuem características humanas. Na fábula, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se levando à construção de um ensinamento. Na fábula, a linguagem é simples, objetiva e direta e pode haver diálogos. Os títulos, geralmente, fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A fábula deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Na fábula, as temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Para produzir uma fábula, é necessário escolher a moral, estabelecer os personagens, criar o ambiente em que ocorrerá a narrativa, articular o texto com diálogos consistentes e escrever o título. Agora, você deve acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 3. Fábulos! Vamos agora conhecer as habilidades dessa aula. É isso aí! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!